E parabéns para todos que estão organizando o evento. Boa tarde para você que chega nessa live da Rádio Gralha Azul. Hoje estamos aqui no Parque Cachoeira, onde está ocorrendo um evento muito legal. Um evento para toda a família sobre cosplay. Joy, vamos dar uma girada e um panorama para o povo ver como está. Esse é só o primeiro de muitos, beleza gente? Um sete abraços a todos, fiquem com Deus. Temos vários personagens, temos o Homem-Aranha, temos o Capitão América. Enfim, vários personagens. E agora eu vou dar uma palavrinha. Que Deus te anime o meu papo aqui, para o Dito. Oi Regiane, deixa eu mostrar a nossa conversa aí que está muito interessante o papo. Bom, agora a gente está mostrando aí o circuito onde o pessoal usa para caminhar e fazer passeio de bike. Olha a quantidade de gente que tem por aqui. Crianças, cada um com o seu personagem. Ou seja, personagens diferenciados. Isso mesmo Joy, diferenciados. Muitos personagens diferenciados. E agora eu vou dar uma palavrinha com a Morgana. Morgana, você dá uma palavrinha comigo sobre o evento? Claro, boa tarde, pessoal que está assistindo a live. Boa tarde, pessoal do Graalha Azul. Muito obrigada por estar conosco. A gente está fazendo aí o Hydra 2022 Araucária, um evento de Araucária. A gente está aí com nossos organizadores aí que ajudaram a gente em vir, que estão fazendo esse evento maravilhoso aí. A gente tem o pessoal do Cosplay, que são os pessoas que estão fantasiados. A gente tem o DJ. A gente tem o pessoal aí que está tirando foto também, os fotógrafos. Estão fazendo um evento bem bacana aí para a família, para o pessoal. Obrigada, Morgana. E agora a gente vai entrevistar alguns personagens que estão aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos nas crianças? O senhor aqui. Ele está tirando foto, só um pouquinho. Está tirando foto. Olha lá, liberou. Já falo com vocês. Boa tarde, qual é o seu personagem? Eu sou o Gando, que é o cinzento, de O Senhor dos Anéis. E qual é o seu nome? Meu nome é Manuel Lucas. Você é de Araucária? Eu sou de Curitiba, mas eu soube que ia ter o evento e vim aqui para prestigiar o evento. Olha, que legal. Então, seja bem-vindo a Araucária. Muito legal o seu personagem. E você, qual é o seu personagem? Frodo. 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 É. Quantos anos você tem? Eu tenho oito. Oito anos? E você é de Araucária? Não, eu estou lá de Curitiba. Olha, seja bem-vindo a Araucária, então. Obrigada. Vamos. Olha só, e você? Qual é o seu nome? Joshua. Qual personagem você é? Coringa. Olha, o Coringa. Quantos anos você tem? Nove. Nove, você é de Araucária, é mesmo? Sou. É, que legal. E você, qual é o seu nome? Louise. Qual é o seu personagem? Coringa Cat Cat. Quantos anos você tem? Então, aproveito. O evento é feito pra você. Onze. E você é de Araucária, é mesmo? Sim. Obrigada pela convite. Tá bom. Tá bom. Obrigada. E você, como que é o seu nome? Davi. Davi, quantos anos você tem? Onze. Onze anos? E qual é o seu personagem? Super choque. Olha, vai me dar um choque. Obrigada. Oi. Qual é o seu personagem? O nome do meu personagem é Ibuki. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela, quantos anos você tem, Isabela? Eu tenho doze. Doze? Você é de Araucária, é mesmo? Não. Eu sou de Curitiba, mesmo. Mas eu não sou aqui. É que eu não lembro onde eu estou, assim. Ah, sim. Então, seja bem-vindo da Araucária. Valeu. Valeu. Mais alguém? Quem? Oi. Qual é o seu nome? Meu nome é Valentina. Valentina, quantos anos você tem? Eu tenho doze anos. Doze? E qual é o seu personagem? Meu personagem é Junco. Ajunco. E você é de Araucária, é mesmo? Não, eu sou de Curitiba. De Curitiba, também. Olha só, seja bem-vinda. Obrigada. De nada. Duas cabeças, lá. Cadê as duas cabeças? Olha, temos duas cabeças aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Grazi. Grazi. Quantos anos você tem? Eu tenho treze. Treze? E da onde que você é? Eu sou daqui de Araucária, lá perto do Campinas das Pedras. Olha só que legal, aqui de Araucária, é mesmo. E o que te inspirou a fazer esse personagem? Ah, eu queria fazer uma coisa mais nada a ver, assim, uma coisa mais chamativa. É, ficou bem chamativa duas cabeças. Mas, obrigada. De nada. E agora eu vou conversar com o personagem Bicudo aqui que me chamou a atenção. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode me dar uma entrevista? Pode. Qual é o seu personagem? Teste Negra. Médico do Teste Negra. Olha, e qual é o seu nome? Silvana. Silvana? Silvana. É, o que te inspirou a fazer esse personagem, assim? A história, na realidade, né? É, porque esse não é um cosplay comum. Existiu, né, em 1400, a história dos médicos que cuidavam das pessoas que tinham a vulga Teste Negra, ou seja, a Teste Negra, ou seja, a Teste Negra, né? É, então, é um personagem que me atrai muito. Vai fazer, acho que, uns seis meses que eu tô fazendo. É bem interessante. Assim, obrigada, Silvana. Vamos andando aqui ver se a gente acha mais um personagem. Achei. Achei mais um senhor aqui. Boa tarde. Fred, qual é o seu nome? Edson. E qual é o seu personagem? É o Fred Krueger. Qual? Fred Krueger. Fred Krueger? É, e o que te inspirou a fazer esse personagem? Eu sempre gostei muito de filmes de terror, Fred, Jason, Mike Miles, e o cosplay nos dá a oportunidade de a gente realizar o nosso sonho, né? Então, estamos aqui como Fred. Olha só, que legal. Muito obrigada. Vamos ir andando aqui pra ver se a gente acha mais alguns. Aqui, achei. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou Inuzuki Hashimira. Muito obrigada, sou Bruna. Me chamo Bruna. E o que te inspirou a fazer esse personagem, Bruna? É porque eu gosto muito dele, ele combina com a minha personalidade, né? E é uma forma de eu extravasar, por assim dizer, que nem o Inuzuki, o Zenitsu, a Inuzuki e o Tangerina, né? Porque o Tangerina é base. Então, nós estamos no mesmo anime e também tem o Regogo, que agora sumiu. Então tá, muito obrigada. Oi, tudo bem? Qual é o seu personagem? É, Suzuya Juzo. Qual é o seu nome? Mayara Cristina. O que te inspirou a fazer esse personagem, Mayara? Eu fiquei muito identificada com ele e eu queria muito fazer ele faz um tempo. Olha só, que legal. Obrigada, então, Mayara. Tchau, tchau. Vamos procurando mais personagens, então. Bom, Regiane, então vamos dar um giro por aqui, pra gente conhecer, tentar pelo menos mostrar todo mundo aqui, né, Regiane? Que bacana. Evento maravilhoso esse, né? Maravilhoso, Jô. E o bom é que dá oportunidade pras pessoas que sempre tiveram sonhos de se vestir dos seus personagens preferidos, né? E, além disso, vamos descer, vamos descer a escadaria aqui? Além disso, Regiane, é uma atração, né, que trazem aqui para... Aliás, trazem não, porque eles são de Araucária mesmo, né? Mas é uma atração bem bacana, trazendo entretenimento, diversão, às pessoas que moram em Araucária. Porque o que acontece? A cidade de Araucária, assim, não tem a cultura de eventos diferenciados, eventos que chamam a atenção das pessoas, como esse, né? Então, muito bacana, olha aí que público legal, muita gente aí no parque, alguns foram pegos de surpresa, não sabiam, né, do que estava acontecendo, chegaram no parque e se depararam com esse evento bacana, um evento 100% voltado à família, né? Participação de adultos, né? De idosos, inclusive, muita criança mesmo, muito bacana. Show de bola, né? Eu estou adorando tudo isso. Eu também estou adorando, Joe, e olha cada personagem que você fica admirado com a perfeição da fantasia. Um investimento pesado aí na fantasia que foi feito, hein? Isso mesmo, Joe, um investimento pesado. Legal, que bacana, né, Regiane? Eu estou adorando, como eu já disse, ali, vamos virar, olha lá, mais personagens ali. Que bacana. Regiane, eu vou, de novo, passar o microfone para você e você encerra a live com a Morgana, que é a organizadora deste evento, né? Vamos lá. Então, Morgana, me fala só mais um pouquinho que já vamos encerrar a live e eu vou te agradecer por ter feito essa live para a gente. Muito obrigada pela presença aí do Gralha Azul aí, para vir mostrar esse evento aí que a gente está fazendo para Aralcária. Se Deus quiser, a gente vai fazer mais eventos aí para chamar a família, para ter um domingo descontraído, um pessoal aí se descontrair, vir tirar foto com os personagens. Todos são bem-vindos, a gente vai estar aqui até 8h30 da noite, a gente conseguiu aí uma autorização com a prefeitura aí para estar até 8h30 da noite no parque. Todo mundo se divertir, estar fazendo aí um evento para Aralcária, né? Prestigiar a nossa cidade. Isso mesmo. Obrigada, Morgana. Convida as pessoas. E eu convido as pessoas agora a você que está em casa, não sabe o que fazer nesse domingo, venha até o parque, venha se distrair, venha se divertir, venha tirar foto com o seu personagem. Tem criança, tem adulto, tem idoso, tem de tudo quanto é a idade que você imaginar. Venha até aqui e aproveite sua tarde no parque Cachoeira. O parque Cachoeira fica... Você sabe o nome da rua aqui do parque Cachoeira? Se eu não me engano é Arquelau, Joy, é Arquelau. Morgana, você sabe o nome da rua aqui que dá acesso ao parque Cachoeira? É da frente. Isso, é da frente. Eu passei a Manoel Vidas que é de trás. Bom, mas eu creio que pelo menos aí 100% dos moradores de Aralcária sabem vir até o parque Cachoeira. Vamos lá, fala lá, Morgana. Qualquer coisa aí, se está vindo de carro, se tiver um GPS no celular, pode estar jogando no GPS do parque Cachoeira que vai dar aqui. Ou também se vier de ônibus chegando no terminal, é só perguntar qual ônibus passa na frente do parque Cachoeira. O motorista informa e para para você na parada para você descer no parque. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta para a Morgana. Morgana, esse evento aqui foi organizado, obviamente, com a permissão da Secretaria do Meio Ambiente, que é a que cuida do parque. E você teve dificuldade para conseguir o alvará para você realizar esse evento? Não, a Secretaria da Cultura nos ajudou e o pessoal do meio ambiente também liberou o parque para a gente estar utilizando tudo com as autorizações. Foi uma coisa simples de fazer, a gente conseguiu uma autorização bacana aí da prefeitura. A prefeitura ajudou bastante disponibilizando as barraquinhas, o parque, energia para a gente estar usando também, nos disponibilizaram. Foi uma coisa muito tranquila, graças a Deus. A Regiane já fez isso, vou fazer de novo. Parabéns a você, toda a sua equipe, por esse evento maravilhoso que vocês fazem aqui. Eu tenho certeza que é um evento aí programado há uns tempos atrás, com empenho por parte da equipe, para acontecer da forma em que está acontecendo. Parabéns. Muito obrigada. Pessoal, quem quiser estar aí vindo aqui no nosso evento Hidra 2022, pode estar chegando no Parque Cachoeira. Qualquer coisa aí, a gente também tem o nosso arroba Fênix, underline Hidra, underline era o cara. Mais informações, quem quiser ir participar, quem quiser ver as fotos do evento, quem quiser saber sobre os próximos eventos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por você que acompanhou a página da Rádio Agralha Azul até agora e tchau, fiquem com Deus.